É a tropa dos menino foito Os de que te pega manso, voltou de novo Reizinho na voz Entendeu ou não entendeu? Ela joga sem fazer esforço Basta do menor que é periculoso Brotou na norte, não vai te passo outro Basta de forte, forte, pitipi tipo nervoso Vem botar no forte, marulando Fudra que da noite e noite tá com pacote Chupa devagar, garota, engole Fode, fode, fode Fudendo dentro do carro, espetinho Isso não é sorte Desmingo, ele geme, meu nome Vem botar no forte, vem botar no forte Bota, 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 bota Bota no forte, fode, fode Fudendo dentro do carro, espetinho Isso não é sorte Desmingo, ele geme, meu nome Você sabia que eu quis te pegar Vem botar no forte, vem botar, vem botar no forte Bota, 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 bota no forte Bota, bota, bota no forte Fem pra balança Bota, 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 bota no forte Ela joga sem fazer esforço Gosta do menor que é periculoso Brotou na norte, não vai te passo outro Zigaste forte, fode, pitipi tipo nervoso Vem botar no forte, marulando com o drag da noite Noita com o pacote, chupa devagar, garota Engole, fode, fode, fode Fudendo dentro do carro, espetinho, isso não é sorte Desmingo, ele geme, meu nome Vem botar no forte, vem botar, vem botar no forte Fudendo dentro do carro, espetinho, isso não é sorte Desmingo, ele geme, meu nome Você sabe que eu desiste, pega a pote Vem botar no forte, vem botar, vem botar no forte Vem botar, 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 botar no forte Pra, 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 pra aqui no vídeo Sim, pra Belém